Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que na Serra de Alcádia podemos observar gristas quardesíticas? Nos cumbos da Serra de Alcádia podemos observar paredes de rocha alinhadas e de grande dimensão, a que se chama cristas. As cristas dessas da Serra são cristas quardesíticas, ou seja, são formadas por uma rocha bastante dura, a que se chama quardesito, que é constituído essencialmente por quartzo. E tu, sabias que o quardesito é o mineral mais abundante da Terra?